Olá, meu nome é Magali, eu sou professora de sala de leitura e hoje vim aqui contar uma história para vocês, o rei que não sabia ser feliz. Existia um rei que morava em um reino muito distante e ele era super, mas super rico, uma pessoa que tinha um poderio enorme, castelos enormes, baús cheios de ouro, tinha tudo que o dinheiro poderia comprar, mas ele não era feliz. E ele ficou sabendo de um ferreiro que morava lá na vila que era muito feliz e ele começou a pensar, como assim um ferreiro pobre de marré de si, um pé rapado, ser feliz? Ah, eu não concordo com isso não. E foi uma mistura de inveja, de despeito e resolveu tirar isso a limpo. Montou no seu cavalo alazão e partiu para a vila. Chegando lá, procurou o ferreiro. Quando chegou no ferreiro, já foi logo perguntando, você é feliz? Aí o ferreiro, claro, sou muito feliz, tenho tudo o que preciso para ser feliz. Ele falou, ah é, então agora adivinha essa, o que é o que é que está na ponta do ar, no início da rua, dobra no meio da terra e morre aonde acaba o mar. Aí o ferreiro ficou cismado e falou assim, mas e se eu não adivinhar, o que é que eu ganho? Se você não adivinhar, você não ganha nada, mas se você errar, te levo para a forca. O ferreiro ficou arrasado, porque ele não sabia adivinhar e entrou para casa e passou o resto do dia muito triste. No final da noite, a sua filha chegou para ele e perguntou por que ele estava tão tristonho. E ele contou toda a história para a filha dele. Aí ela deu aquela gargalhada, ah, mas isso é muito fácil. O que está na ponta do ar, começa na rua, dobra no meio da terra e morre aonde acaba o mar? Ah, é a letra R, papai. Ah, o ferreiro no dia seguinte contou logo de primeira para o rei. O rei ficou indignado com aquilo, mas como que você adivinhou? Então agora, tome essa. O que é, o que é? Que agarra, coça e atira. Escreve, pinta e inventa. Cumprimenta e faz carinho. E o pai ficou chateado, falou, como que eu vou fazer outra adivinha? Ai, meu Deus. Aí a filha novamente veio em socorro do pai. Ah, mas isso é muito fácil, papai. O que agarra, coça, atira, pinta, desenha e inventa, cumprimenta e faz carinho? É a mão. Ah, mas o pai ficou super feliz, falou, ótimo. Novamente o rei chegou no outro dia, ele deu na ponta da língua a adivinha do rei. O rei foi embora chateado. Ele falou, não, mas isso não é possível. Como que é isso? E foi para casa pensando, quero saber como que esse homem descobre as adivinhas. Aí ele teve uma ideia. Pediu que um servo dele fosse até a casa do ferreiro e sondasse tintim por tintim. Lá ele chegando, foi recebido pela filha do ferreiro. E fez várias perguntas. E de primeira, cadê sua mãe? Ah, minha mãe foi ver quem nunca foi visto. E o seu pai? Ah, o meu pai foi mijar para trás. E o seu irmão? Meu irmão foi beber água que passarinho não bebe. O rapaz, claro, não entendeu nada do que tinha sido falado pela moça. Voltou para o castelo e ali contou para o rei as respostas da moça. O rei ficou encafifado com aquilo. Falou, como que ela sabe isso tudo? Eu quero saber, quem é essa moça? No dia seguinte, o rei montou no seu cavalo a lazão e foi para a vila. Chegando lá, foi conhecer a moça. Ficou encantado porque ela era uma preciosidade, uma belezura. E convidou-a para ir até o seu castelo. Chegando ao castelo, ele logo, claro, quis mostrar para ela todos os seus tesouros, todas as belezas do jardim, tudo que tinha de belo e precioso ali dentro. A moça ficou muito encantada, né? Já no final da noite, o rei já encantado com ela, falou, quero me casar com você. Ela aceitou, mas falou com ele, eu tenho uma condição. Você tem que deixar eu levar daqui o que tem de mais precioso dentro do castelo. Como ele queria muito se casar com ela, aceitou a condição. E aí ela pediu que eles fossem tomar uma taça de vinho. E ali naquela sala, naquele lugar gostoso, o rei descuidou e ela pingou sete gotinhas de um remédio dentro do vinho do rei. E o rei já começou a ficar grogue, meio tonto e rapidinho adormeceu. E ela, mais do que depressa, enrolou ele em alguns tecidos e pediu aos servos que ajudassem a colocar em uma carruagem e fugiu com o rei. No dia seguinte, quando o rei acordou, que ele olhou para um lado, olhou para o outro e perguntou onde que eu estou, o que eu estou fazendo aqui e gritou para o socorro. Quando ele grita para o socorro, quem entra no quarto? A linda donzela. E ali ela explica para ele que ele está na casa dela, na casa do ferreiro. E que ela impôs aquela condição porque ela queria levar o que tivesse de mais precioso dentro do castelo. E para ela, o que tinha de mais precioso era o próprio rei. Ah, ele ficou todo vaidoso, ele chegou a inchar de vaidade, né? Mas rapidinho também ele já murchou. Porque ela falou com ele, mas me caso com você, mas eu não quero um rei egoísta, um rei que só pensa em si. Eu quero me casar com um rei que queira o bem do povo e que faça o povo feliz. Ah, mas a festança do casamento, a gente diz que foi maravilhosa, com muita dança, muita comida gostosa. E ali o povo viveu feliz porque um rei e uma rainha que sabiam amar e valorizar o seu povo. E essa história você encontra no livro Contos de Adivinhação, Ricardo Azevedo. E para acessar a nossa plataforma SMEDGV, basta apontar a câmera do seu celular na imagem que aparece no canto da tela. E até a próxima. Bye, bye!